Desbravadores no ar, terceiro episódio. Muito obrigado a você que escutou o primeiro, o segundo. Pode escutar fora de ordem, pode espalhar o Desbravadores da maneira que você quiser. Cada capítulo é uma história. Obviamente que quase tudo se linka, né? Quase tudo é um do mesmo meio. A gente parte da publicidade, do marketing, mas a gente quer, assim, tem... Como a gente repete sempre aqui, quer ter essa petulância de tentar transformar esse nosso papo num papo que vai servir para qualquer pessoa não interessa se você está trabalhando com marketing, se você tem uma empresa, se você... Porque todo mundo cliente é, né? Dono de empresa, nem todo mundo é. Agora, lidar com as coisas e as transformações que este meio está lidando, eu acho que vai servir para todo mundo. E hoje o assunto é muito legal, porque é algo que tem em qualquer, qualquer meio e vale para qualquer pessoa que nos escuta por aqui. Meu companheiro de sempre do Desbravadores, que, aliás, está também em vídeo, se você está nos escutando, e também em áudio, se você está nos vendo no YouTube, né? Ribas, como estamos? Tudo bem? Tudo bem, Potter. Tudo bem. Mais um episódio para a gente falar sobre transformação digital. Muito entusiasmado. Hoje temos do nosso lado aqui o Wagner Cambruse, nosso Head of Data, um cientista de dados, um dos caras que mais conhece desse assunto de inteligência de dados no mundo, sem dúvida alguma. Wagner, vamos falar hoje como que a gente fala, o que é Data Driven Marketing, né? Ou marketing orientado por dados, aprendizado orientado por dados. Como é que a gente aprende com dados? Wagner, eu estava alguns anos atrás de uma pessoa como tu. Alguns anos. Eu juro por Deus, assim, é um assunto que... E se vocês procurarem no meu Twitter uma vez, eu pergunto ali, em alguns dos tweets ali, né? Sobre quem é que entende realmente de dados, né? Para a leitura. Porque a gente teve uma transformação, e isso vale para qualquer tipo de empresa, que é a seguinte. De repente, matemáticos, estatísticos, aparecem na sala. Aquela galera da exatas. A galera da exatas que estava... Os nerds. Que está, exatamente, os nerds. A galera da exatas que estava esquecida, estava sendo pisoteada, humilhada, porque só servia para fazer prédio, o que sempre foi uma mentira, e nos ensinar aquela... A fórmula de Bhaskara, ela dá guinada, ela é a grande responsável por toda a transformação que a gente está vivendo, que a gente chama de transformação digital, e que a gente está tentando provar que não é só digital a transformação. Ela é humana, ela é profunda, ela vai ter que chamar... A gente vai ter que chamar Freud, a gente vai ter que chamar alguns gêneros já mortos aí para entender. Então, Wagner, eu estava atrás de ti há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo mesmo. Porque, tipo assim, ninguém imaginava que num papo em 2021 de marketing ia ter um nerd aqui com a gente. Ninguém imaginava. Ia ter o cabeludo mal vestido. Estamos nos espalhando. Ia ter o espertinho lá, o cara que se comunicava com todo mundo. Agora, uma agência de publicidade e qualquer empresa precisa de um Wagner. Estou mentindo, Wagner. Hoje é o dia, Wagner, de pedir aumento. No final do programa, tu vai pedir aumento. Nós vamos provar a importância de um homem como túnel dentro de qualquer empresa do mundo. Então, Wagner, por favor, seja bem-vindo, como disse o Ribas. Obrigado, Porã. Valeu, Ribas. Vamos lá, então. O que é o Data Driven Marketing? E por que dados têm tomado essa frente? Por que os cientistas, por que os matemáticos, os estatísticos e nerds têm aparecido cada vez mais? Porque a gente está vivendo num mundo digital com milhões e milhões e milhões de coletas a cada segundo. Quando a gente olha para dentro do que está acontecendo e começa a quantificar isso, a gente percebe que, em 2020, nós coletamos mais dados, 50 vezes mais dados do que de 2011 a 2019. É muita coisa. Quando a gente fala, sei lá, a cada rede, né, por exemplo, a gente está falando, sei lá, Facebook... Desculpa, Wagner, de 2019 para 2020 a gente coletou 50 vezes mais? Não, de 2011 a 2019... Ah, tá, uma década. Quase uma década, oito anos. Isso. Em um ano, a gente coletou 50 vezes mais do que uma década. Quando a gente fala, sei lá, olhar para dados como Facebook, são 510 mil posts por minuto. Comentários em post. Tem 510 mil pessoas comentando em posts a cada minuto. Isso tudo é culpa nossa, né, Wagner? Tudo é culpa dos humanos. Porque a gente não consegue mais... A gente não consegue mais almoçar sem gerar dados. A gente não consegue mais fazer nada sem gerar dados. Porque a gente precisa tirar uma foto. A gente precisa publicar. Compartilhar. Era isso que eu queria, Ribas e Wagner. Vamos lá. A gente está falando aqui coletar dados. Eu preciso que... E esse é o meu papel aqui, como profundo ignorante no assunto, esmiuçar. Tipo assim, tentar coloquializar tudo. O que é coletar dados? Exemplos reais. Fala agora com a minha mãe, Dona Marlene. Tá, então. Todas essas pessoas, essas 500 mil pessoas comentando no Facebook, 350 mil pessoas por minuto tweetando, todos os vídeos que estão subindo, a cada minuto sobem 500 horas de vídeo. Tudo isso está na internet, está público. O coletar é o ato de eu conectar nessa fonte, seja o Twitter, seja o Facebook, ou seja uma fonte interna da empresa, pegar esses dados e me apropriar deles para poder entender o que está acontecendo ali dentro do contexto que eu quero fazer. A primeira pergunta, vamos dizer assim, que o Data Driven Marketing traz e a primeira que a gente tenta entender é por que as pessoas consomem a nossa marca, o nosso produto. É o porquê. A gente coleta dados, a gente busca esses dados nas fontes para responder isso. Conectando com os episódios anteriores da rapadura, as pessoas comentando da rapadura e aonde elas estão usando a rapadura, se a gente começar a coletar esses dados de todo mundo que fala isso, a gente vai entender que tem pessoas que comem a rapadura depois do almoço como uma sobremesa, o que leva de lanche para o trabalho, o que come depois do jantar com os amigos para compartilhar. a gente entende o porquê que ele comprou e o porquê que ele consome. Quando eu entendo isso e eu volto para a internet dizendo que eu quero ver o que mais as pessoas consomem depois do jantar, eu vou entender que as pessoas também tomam um licor, eu vou entender que as pessoas também tomam um café. E eu ter coletado, a primeira coleta que eu fiz me disse que as pessoas consomem a rapadura depois do almoço, depois do jantar, a segunda me disse que elas tomam também licor e também café. Não tem espaço, então, para mim criar um licor de rapadura ou uma rapadura que eu coloco num café express e ela derrete, faz um crema e eu tomo um café com gosto de rapadura. O coletar é se apropriar, é trazer para dentro da empresa, para dentro da organização essas informações que estão sendo geradas com as expectativas, com as frustrações, com as reclamações de todo mundo que está colocando essas informações na internet. Ribas, mistura tudo, vai. É legal que, assim, com a digitalização do mundo, com a adoção da tecnologia, toda a informação acaba se tornando bits e bytes, certo? Zeros e uns. Então, tudo acaba se tornando dado. Então, quando a gente compra alguma coisa, a gente vai lá e cai numa base de dados de um CRM de uma empresa. Quando a gente publica alguma coisa na internet, essa publicação se transforma num dado. Então, esse dado, essa informação que o Wagner trouxe sobre o crescimento da coleta de dados de um ano representando uma década em toda, ela também é o reflexo dessa digitalização do mundo. Então, tudo que a gente faz, a gente gera um dado. No exemplo lá do dono do mercadinho que sabia que ele precisava comprar salame para atender de forma personalizada o cliente dele, ele era, de certa forma, a base de dados daquele mercado, porque ele estava ali armazenando a informação de que aquele cliente gosta de tal salame, de tal qualidade de salame. Quando a gente transforma isso numa escala gigantesca, onde tudo que a gente faz, a gente gera uma pegada de informação e de dado e que as empresas e os departamentos de marketing começam a manipular, coletar, cruzar essas informações, gera um grande ativo para as empresas. Não sei se vocês lembram lá do filme A Rede Social. que explica a história do Facebook e existia lá um dos sócios do Facebook na origem e era um brasileiro, vocês lembram? Eduardo Saverin. Exatamente. E o que ele queria na realidade era monetizar o Facebook o mais rápido possível, certo? O que ele queria era vender anúncio para o Facebook, ele entendia que o Facebook era um grande local de mídia e ele queria vender anúncio para ele. Enquanto o Mark Zuckerberg não estava preocupado com isso, ele estava preocupado em gerar audiência, ele queria que as pessoas usassem o Facebook, ele queria cada vez mais entender que tipo de informação atraíam as pessoas para que ela pudesse registrar essa informação no Facebook. O que ele estava buscando ali? Ele estava buscando dados, ele estava buscando entender o comportamento da sua audiência. E aí, quando ele alcança um milhão de pessoas, quando ele alcança 10 milhões de pessoas, ele tem uma grande máquina, um grande ativo, um novo ouro da transformação digital que é o dado. Com o dado, ele consegue fazer cruzamentos, fazer gerar, transformar esse dado em informação, em inteligência e retroalimentar o negócio dele e entender o que as pessoas querem e o que as pessoas não querem daquele processo. Não sei se vocês lembram de uma passagem do filme, que ele descobre que o estado civil das pessoas, ou seja, se as pessoas estavam namorando ou não, era super importante. E aí, ele teve um insight relevante, ele falou, por que as pessoas vão querer dizer, saber se eu estou namorando ou não estou namorando? Ele falou, pô, é isso que as pessoas querem num campus de universidade, elas querem saber quem é que está na pista. E aí, deixa eu colocar isso, aquilo ali começa a crescer ainda mais à base dele. Então, vai lá. Não, Ribas, então, por favor, complete. Então, não, o que eu estou dizendo é que o dado, ele é de verdade o grande ativo de uma empresa em tempos de transformação digital. É isso que permite que a empresa aprenda e que a empresa evolua de forma significativa. Tá, já temos uma dica, vou passar a segunda para quem não consumiu, acho que grande parte do nosso público já viu, o filme é a rede social. Aliás, tem o roteiro de Aaron Sorkin, um gênio, né, eu tenho um outro podcast chamado a rede social, desculpa, o nome do filme é a rede social, eu tenho um outro podcast chamado Era Uma Vez no Oeste que é baseado em uma série dele chamado The West Wing, então eu amo o Aaron Sorkin, com todas as minhas forças, né. Acho que o último filme dele é o Sete Condenados ou Os Condenados, é um filme Netflix, já pego aqui. Sete Odiados. Não, o Sete Odiados, o Sete Odiados não, não, calma aí, o Tarantino, o Tarantino. É, Aaron Sorkin, Sete, deixa eu escrever aqui que vem, o nome do, o Sete de Chicago, o Sete de Chicago, mas essa não é a dica, ele é bonzinho, mas não é tão bom assim. Mas tem um documentário, bem pop, que ficou bem pop, explodiu quando foi lançado na Netflix, chamado O Dilema das Redes Sociais, né, porque para o Mark Zuckerberg, que é dono do Instagram e do Facebook, duas das maiores, né, para a galera do Google e para a rapaziada do Twitter, é muito óbvio que eles estão coletando dados nossos a cada segundo. Todas as nossas movimentações nessas redes sociais, né, que é o ambiente onde a gente espraia isso de alguma maneira, né, Google tem o YouTube, então, acho que a gente cobre 99%, 98%, tem o TikTok agora que é gigante, tem o Kawai ali também, enfim, então, mas beleza, vamos lá, vamos dizer que com essas empresas a gente está com 90% de tudo que a gente despeja no mundo. tirando a China que tem as redes sociais dela, dela, né, então, ela não deixa essas entrarem e aí é um mundo à parte, mas vamos lá. Ali é óbvio para mim, Ribas e Wagner, que quando eu coloco algo, o dono dessas empresas coleta algo sobre mim, né, mas como é que as empresas, eu vou voltar, vamos tentar conectar sempre todos os episódios até esgotar isso, como é que o dono da empresa da rapadura citado no primeiro episódio, como é que o senhor do balcão de um armazém, com a barriga no balcão, conversando diretamente com seus clientes, como é que eles vão fazer? Basta apenas abrir contas em redes sociais, basta apenas colocar arroba rapadura tal, ou arroba armazém do fulano ali, é só assim que a gente coleta dados? A gente só consegue coletar dados quando alguém posta alguma coisa numa rede social? Então, tem dois níveis desses dados, o primeiro deles é quando ele abre a ponta... Agora comecei a gostar, agora começou um papo de hacker, agora nós estamos nos entendendo aqui, porque é o meu ambiente, né, eu a internet, pra mim, quem tá consumindo aí, não é isso aí que vocês tão vendo, eu só, só o numerozinho, só 012, 012, um monte de símbolo, eu sou da turma do Wagner do Ribas, nós somos hackers, vamos lá, vamos abrir esse papo de hacker, tem dois níveis, eu imagino que um é coletar a arroba ou o que tá sendo citado, exatamente. As pessoas que, tu abriu lá o arroba padaria, o arroba loja da rapadura, as pessoas que entram em contato contigo nos teus canais, tu tem esse acesso muito fácil e muito rápido, e tu consegue saber quem são essas pessoas, por quê? Porque é o Wagner que entrou lá no perfil da rapadura e disse, ó, eu gostei do tal sabor, não gostei do tal sabor, demorou a entrega, ela não derrete com o café da máquina tal, ela, enfim, ele tem um canal de interação entre a marca e o consumidor dentro do canal próprio. Então, esse é o primeiro nível de acesso, o dado que já é dele. E esse dado, ele é mais rico porque eu consigo identificar quem é. E essa pessoa tem uma relação com a marca e tal. Mas as ferramentas, se eu entrar, por exemplo, no Twitter e fizer uma busca por um nome, se eu pesquisar por Luciano Potter, se eu pesquisar por um assunto, se eu pesquisar pela rede social, eu vou encontrar pessoas falando sobre aquele assunto abertamente na rede. E, através de APIs, a gente consegue extrair isso para fora, tirar esse dado, extrair para poder entender isso. A APIs. A API é a interface de comunicação onde eu consigo buscar isso sem ser manual, sem ir lá botar a busca lá dentro. É um software desenvolvido e pensado para isso, é isso. É um canal que eu digo para ele, me devolve tudo que o Potter falou. E ele me devolve tudo que o Potter falou. Já começo a ficar preocupado. É que assim, a gente não dá muita bola para isso porque a gente não lê os termos e condições. A gente não lê termos e condições. Mas o que eles estão falando é o seguinte, a partir de agora, você vai clicar OK sem ler, mas nós vamos te ferrar. A tua vida vai ser devassada a partir de agora. É isso que está ali nisso tudo. Estou sentindo o que você quer falar, Ribas, vem. Vem com tudo. Desabafa. Eu tenho uma teoria de que os termos de aceite ali são daquele tamanho para aplicar sem precisar ler. Eles não dizem nada. Para mim, eles repétendam. Inclusive, tem o caso da Amazon que colocou nos seus termos de privacidade, nos seus termos de uso que eles não estavam preparados para ataques zumbis. Então, colocou lá uma cláusula nos termos de uso da Amazon que fala sobre isso. E para mim, a teoria é essa. Você coloca um texto gigante que ninguém vai se apresurar nele, então todo mundo vai aceitar. Sabe a história do Van Halen e M&M's? Não. Eu acho que é o Van Halen. o Van Halen pedia naqueles famosos pedidos de camarim M&M's menos o marrom. Aí eles chegavam no camarim e se tivesse M&M marrom a produção não tinha lido o que eles tinham mandado. Se não tivesse, eles, opa, estou tratando com profissionais. Essa é uma galinhagem, uma lenda do rock, digamos assim, do Van Halen. Eu acho que é Van Halen, se não for azar. Passou. Mas vamos lá, estou abrindo um monte de parênteses, mas eu quero voltar para cá. Estavas a falar, Wagner, que o primeiro nível é o mais óbvio de todos. O segundo nível já são essas APIs? Esse é o segundo nível? Isso. São os dados que estão públicos na internet. Ou seja, então não necessariamente, talvez aqui apareçam as maiores críticas, que quando a pessoa marca arroba, se bem que também quando a pessoa está muito puta, talvez ela marque arroba logo para chegar nas pessoas. Ela quer ser atendida. Sim. Quando eu marco um arroba, tal empresa, não está me atendendo bem, esse produto está ruim, ela quer ser capturada pelas ferramentas de busca das empresas e ela quer ser atendida rapidamente. Sim. Essa é a expectativa. É que, Wagner, o sentido da minha primeira pergunta sobre essas camadas é se somente as redes sociais nos dão informação. Isso é só... Porque, vamos lá, os canais de redes sociais são os canais de redes sociais. As APIs vão buscar nas redes sociais. São só esses dois meio que nos dão... Não, não, não. Tá, vamos lá. Então vamos... Tudo isso, tudo que a gente interage nessa transformação digital, que são os canais, o aplicativo, o site, em todos os canais que a gente tem algum nível de interação, a loja do e-commerce, o e-mail, quando a gente recebe um e-mail de uma promoção, quando recebe, enfim, um SMS, qualquer... Qualquer interação que a gente tenha nesse mundo digital, ela está sendo traqueada. Muitas dessas ferramentas, a gente não consegue saber quem é a pessoa num primeiro momento. A pessoa foi impactada de alguma maneira, quando aquele link foi para o site, navegou no site, mas ela está gerando informações, eu estou traqueando o que ela está fazendo naquele site. Em um determinado momento, eu não sei quem é, que é o Potter que está navegando nesse site. Em um determinado momento, você se cadastra. Eu quero comprar nessa empresa. Quando você se cadastrou, o seu histórico, que ficou gravado num cookie, esses famosos cookies que o browser avisa para você, tipo, você aceita os cookies e agora a LGPD vem trazendo regulamentação sobre isso, que é sobre a privacidade. quando você aceitou, eu consigo traquear que o Potter é o cara que já estava uma semana navegando nesse produto. Ele entrou primeiro por essa página, ele aprofundou o conhecimento dele nessa, ele entendeu isso. Aqui ele gastou um minuto, aqui ele gastou 30 segundos, depois ele voltou lá. No outro dia, do celular dele, ele conectou aqui, porque em algum momento você loga pelo celular também, eu vou conseguir correlacionar uma coisa com a outra. Quando você conectou, eu sei que aquele CPF do Potter, ele teve aquele caminho e aí ele comprou determinada coisa. Eu estou guardando isso. Que loucura. Ribas? Aí é só uma primeira parte do processo. É só uma primeira parte, ou seja... É o coletário. O que o Wagner está dizendo aí é que existem dados em todos os lugares. Nós deixamos nossos dados em todos os lugares. Todo mundo sabe o que vocês estão fazendo nesse momento, não só no verão passado, no retrasado também. Então, essa é a primeira parte. mas, assim, existe aí, né, Wagner, um primeiro equívoco das empresas com relação a dados, que é, bom, já que existe em abundância, eu quero todos esses dados. Eu quero ter tudo para mim. Eu quero coletar o máximo de dados possíveis e armazenar e cruzar. Por que que isso é um problema, Wagner? Por que que eu não devo, como negócio, como marca, tentar captar tudo que existe de dados no mundo? Isso. Primeiro porque abre muito leque de conexão, abre, tem muita coisa disponível e um esforço gigantesco em usar isso. Evidentemente, se você está totalmente capitalizado, você quer montar uma estrutura que faça sentido você fazer isso, ok. Mas, na maioria das empresas, não faz sentido. Na maioria das empresas, faz sentido você entender um problema de negócio primeiro. O que eu quero fazer? Eu quero entender como o meu público consome o meu produto. Eu quero entender como que os vídeos que eu estou postando no YouTube, por que que um tem um milhão de visualizações e um tem duzentas mil? Que atributos tem por trás disso que fazem assuntos parecidos, assuntos... Como é que eu entendo por que que um conta em relação ao outro? Quando eu tenho um problema de negócio, aí eu começo a mapear pelos dados de mão. O que que eu já tenho que pode ajudar a responder esse problema de negócio? O que que eu poderia ter pra conectar esse problema de negócio? E eu organizo só esse e já conecto, já extraio o valor desse dado. A ideia de conectar todos os dados, ela não funciona e não funciona porque ela demora muito tempo pra ser feita. E às vezes tem um objetivo que gera muito custo, que gera, enfim, muito envolvimento e sem extrair valor. E tem o outro lado dessa história também, né, Wagner? Que assim, se eu tenho muitos dados, além do custo de manipular tudo isso, né, tem a ânsia de ter que usar esses dados pra alguma coisa. E eu quero criar relatórios, eu quero criar gráficos. E aí, a gente cria 400 gráficos diferentes, né, em pizza, em curva, em barras, bonitos, mas que a gente exatamente não extrai daquela, daqueles, desses gráficos todos a informação que nós buscamos. E aí gera um segundo problema de dados, que é assim, tá, o que que, a leitura desses dados, né, o que que esse monte de dados tá me dizendo de verdade. Então, o que vai me tá trazendo aí é super importante, pode, porque assim, você precisa entender qual é o seu problema. O que você quer medir, né, o que que você quer resolver, o que que você quer aprender. e a partir desse aprendizado, você vai minerar, você vai organizar, você vai conectar, e aí extrair, sintetizar essa informação pra que você, a partir dela, faça uma segunda leva de busca, uma segunda leva de organização, e aí você vai evoluindo e enriquecendo o seu conhecimento. Porque muitas vezes eu vou conectar nessa API que o Vário trouxe ali, que é um plugzinho lá que eu dou, e eu vou tirar todas as informações que estão disponíveis. A localização, quantas vezes ele clicou, qual foi o browser que ele usou, qual foi, em que horas que ele acessou, e não necessariamente essas informações são relevantes pra entender por que que você assistiu o YouTube, né? Então, é importante saber o que que eu preciso pra depois saber o que eu preciso buscar, efetivamente, o que eu preciso conectar. Tem uma imagem... Pode falar, pode falar. Tem uma imagem que ela mostra muito isso do que é a ideia dos dados e tal e como é que é os dois cenários dos dados onde ela mostra na metade da imagem, sei lá, uma imagem da Amazônia por cima, com a ideia de abundância. Eu tenho muitos dados, muitas fontes, muito, muito, muito. Do outro lado, ela mostra uma terra devastada, seca, craquelada, que é a escassez da conexão, da extração de valor desse negócio. a gente nunca pode pensar em marketing data-driven ou qualquer dessas ciências pensando no dado primeiro. A gente tem que pensar no porquê que eu vou usar aquele dado, no negócio primeiro. É onde eu quero chegar. Aí, assim, eu começo a me perder e acho que é interessante estar perdido agora, pelo menos agora, aqui nessa nossa provocação. Porque, Ribos traz uma coisa absurdamente importante, que é o seguinte, aparentemente, todo mundo sabe que está entregando dados e todo mundo pode coletar, de alguma maneira. Feita a coleta, que era o nosso primeiro passo aqui, de entender o que é a coleta, o que é coletado, a gente acha que já resolveu isso aí. vem uma parte um pouco mais pensante, vem uma parte um pouco mais que, Ribos, se eu não sei o que é a minha empresa hoje, se eu não sei quem eu sou, então, vamos lá, a gente passeou pelo prédio da estatística e da matemática com o Wagner e a gente vai ter que ir para o prédio da psicologia. Porque se a empresa não sabe o que ela é, os desafios dela, quem está atrapalhando ela, cara, isso aí é de van. Isso aí é de van. é puro. Ela não vai saber que pergunta fazer. Não vai saber. Não vai saber, tipo assim, o que coletar. Entende? Vamos lá. Eu tenho os haters, eu vou lá, desenvolvo uma coisa, sou uma pessoa que trabalha há bastante tempo, duas décadas com comunicação, então, tem gente que concorda comigo, gente que discorda, gente que me xinga. É muito fácil achar quem me xinga. Eu vou lá, uma postagem minha está lá. Agora, como é que esse xingamento vai bater em mim? Como é que a empresa desenvolve? E, de novo, Ribas, eu quero forçar muito isso aqui nos desbravadores. Quando eu falo empresa, a metáfora pode ser com você. Você solitário do CPF. Porque é sobre a gente também. A nossa vida está exposta como profissional hoje. Se eu sou dentista, se eu sou dono de uma empresa de rapadura, se eu estou com a minha barriga no balcão de uma... qualquer pessoa, qualquer pessoa que trabalha hoje, ela precisa de respostas, e as respostas chegam sem ela perguntar. O tapa na cara aparece sem perguntar. antes não era assim. Então, essa é a questão, Ribas. Como é que eu resolvo esse lado psicológico antes? Estamos falando de empresa com a metáfora do ser humano, mas como é que eu resolvo isso antes? Como é que eu vou ter categoria para saber que pergunta eu preciso fazer? Isso não é tão simples, parece algo super simples de se resolver. Não, é só ter uma estratégia clara, ter um objetivo claro de negócio. Não é simples assim, padre. Muitas vezes, a gente até transformar, e isso é um trabalho muito relevante do time do Wagner, que é transformar perguntas de negócio em indicadores reais. Saber como é que eu meço efetivamente que eu estou atingindo aquele meu objetivo de negócio. E aí, eu quero fazer um parênteses com relação ao mundo do marketing. A gente tem no marketing muitas métricas de vaidade, que são métricas orientadas à própria indústria da comunicação, no sentido assim, a minha campanha foi muito vista, o meu post teve muitos likes, o meu vídeo teve muitas views. Tá, mas o quanto que essas visualizações, esses likes, geraram efetivamente resultado para o negócio, ou seja, geraram mais vendas, geraram mais fidelidade, geraram mais, uma margem maior para a tua marca, qual é que é o objetivo de negócio real que você está buscando, e aí você precisa entender como que você mede para saber se você está alcançando esse objetivo, e aí, obviamente, decupar isso nas iniciativas que você vai fazer e quais os dados que você vai conectar e vai integrar e vai analisar para saber o que está acontecendo. A gente se depara em grandes organizações que você olha, não, essa empresa que tem clareza de objetivo, essa empresa que tem clareza do que ela quer, e que estão analisando relatórios e relatórios e relatórios e relatórios e não sabem exatamente por que aquela informação está ali. há oito anos atrás, quando a gente começou a atender um cliente e a gente estava fazendo, a gente ia olhar para esse cliente exatamente com uma entrega de dados, e a gente ia monitorar o que as pessoas falavam desse cliente nas mídias sociais para entender se elas eram haters, se as comunicações delas eram bem posicionadas, enfim. E aí a gente chegou lá e o primeiro trabalho que a gente faz, a gente sempre divide o nosso trabalho em duas trilhas, digamos, uma que é de entregar o que está sendo entregue, continuar o batimento cardíaco daquela empresa, continuar fazendo o que ela está fazendo e um trabalho de entendimento, de mergulho, para daí influenciar de uma forma mais ativa esse caminho que ela está percorrendo. E aí a gente foi lá e perguntou, tá bom, quais são as entregáveis que hoje tem aí para a gente, que a gente precisa manter isso funcionando? Ah, nós temos relatórios diários para tantas áreas, relatórios semanais para tantas áreas, relatórios mensais para tantas áreas. Ao todo, estavam mais de 50 relatórios, mais de 50 PPTs com 20 slides, com cada slide com 3, 4 gráficos. Era gráfico para caramba. Era dado, dado, e dado, gráfico, gráfico, gráfico. E aí a gente começou, tá, mas o que que se faz com essas informações todas? Que tipo de aprendizado se gera daqui? Era muito assim, não, mas a gente precisa olhar para esses dados. Tá, mas o que que efetivamente tu tá, qual é a decisão que tá mudando na tua vida de negócio com essa informação? Não, é importante, a gente sempre recebeu esses dados, é importante a gente ter isso. Cara, não faz diferença para você essa informação. E aí a gente entra no cliente e começa a ajudá-lo a entender efetivamente o que ele precisa medir e abandonar um pouco essas métricas de vaidade que são importantes, sim, para olhar de forma tática operacional para algumas coisas, né, mas não, que precisam estar conectadas a indicadores mais estratégicos, que muitas vezes se chama de métrica norte, né, que é exatamente para onde a gente tem que apontar e como que a gente vai chegar lá para fazer. Então a gente tem que ter um objetivo claro, esse objetivo tem KPIs de alto nível, KPIs são desdobrados em métricas menores e aí essas métricas menores não podem ser olhadas isoladamente e muitas das empresas olham para essas métricas menores somente, principalmente o mundo do marketing. O mundo do marketing é muito apegado a essas métricas de campanha, de views, de likes e não necessariamente a o estilo de negócio. É uma loucura, né, já me explica KPIs, tá, mas assim, é uma loucura isso, porque quando eu chego e pergunto, né, que talvez essa é realmente uma transformação de todos nós, né, não só das empresas, das firmas, como se dizia nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina, mas é um defeito, Ribas e Wagner, que é muito complicado de lidar, né, porque ao mesmo tempo que as métricas dizem um monte de coisa, tipo assim, qual é o maior youtuber do Brasil? Qual é a empresa mais engajada do Brasil? As métricas te respondem tudo isso aí. Agora, a pergunta é, me adianta? Não me adianta? Como é que eu vou ter essa... Porque assim, na hora que eu te perguntei, Ribas, como eu consigo me organizar no divã, de entender qual é a verdadeira pergunta, porque se eu acerto a pergunta para mudar uma empresa ou mudar a minha vida, é complicado isso, uma coisa meio... A gente está agora viajando, eu não consigo nem botar em palavras, mas tipo assim, é uma coisa meio filosófica, né? As empresas vão mudando porque a sociedade vai mudando. Isso aí é uma coisa sempre em transformação, né? E às vezes tem um turning point, estou fazendo uma palavra mais para você em inglês. Às vezes tem um momento ali que tipo assim, ou a empresa muda, já era, porque tem uma coisa maior mudando. A gente falou da Blockbuster, pegando coisas absolutamente classes. A gente falou, só clichê, Blockbuster, Kodak, aí na Kodak tinha Fujifilm, mais outras coisas. Era muito claro que eles iam se ferrar se eles não fizessem algo. Eu lembro daquela máquina de escrever, tinha uma máquina de escrever, Smith Corona, acho que era o nome, que era uma máquina de escrever espetacular. Eles fizeram a maior máquina de escrever do mundo. Só que companheiros a IBM já estavam fazendo computador. Então gastaram o tempo e o dinheiro. Então assim, Ribas, dá uma luz não só para as empresas. Porque eu acho que tu lida em ter que sentar com uma empresa para descobrir qual é o problema daquela empresa. Como é que se descobre isso? Eu tenho certeza que o Wagner vai te ajudar nesse processo interno da brívia. Pegando o exemplo da brívia aqui. Mas como é que tu descobre qual é a pergunta a ser feita para o público? Entendendo qual é o problema de negócio que ele quer resolver. Qual é o problema de negócio que tu quer vender? Quer revender mais? quer conquistar um novo mercado? Quer entrar no mercado paulista? Você quer entrar no mercado cearense? Daí você vai buscar quais são os diferenciais desse mercado? O que é importante? Qual é a expectativa? Qual é a expectativa das pessoas que estão lá e querem comprar isso? Isso é que a gente vai decupando. Mas qual é o objetivo de negócio principalmente? E aí, Wagner, eu acho que vale a pena tu detalhar um pouco mais esse processo de discovery, de organização, de arquitetura, inclusive aí os modelos de análise, a análise, a minha capacidade analítica, a minha capacidade preditiva, eu acho que daí vai detalhar um pouco melhor como é que a gente chega lá, como é que a gente chega na pergunta. Tá bem. Então, como é que funciona esse processo? A primeira coisa que a gente conecta é um problema de negócio. Então, se tu, Potter, está me dizendo eu tenho um monte de haters, eu preciso entender esses caras. Esse é o teu problema de negócio. Como é que eu agora eu crio um problema de dados? E é isso que a ciência de dados faz. Umam muitos problemas de dados para te ajudar a responder isso. A primeira delas, a gente vai fazer uma análise exploratória para entender quantos dos teus seguidores e das pessoas que interagem nos teus canais são haters e quantos não são. Depois a gente entra nesse conteúdo. Legal isso. Tu pode chegar para mim e falar assim, Potter, desculpa, tu não tem um problema. Tem tantas milhares de pessoas te seguindo e são 27 haters. Esquece. Pode acabar ali a pesquisa já. O problema está resolvido. Pode acabar ali. Pode acabar ali. É estatisticamente diminuto que não pode me afetar. O teu problema, Potter, não é com os teus haters. O teu problema é contigo mesmo. Se tu não pode ouvir 27 críticas, então cai fora do mundo. É isso. Estou sendo bem escandaloso aqui, mas é isso. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise exploratória para entender qual é o tamanho dessa percepção que você está tendo. Quando a gente entende o tamanho disso, vamos entender por que isso está acontecendo. Se a gente tiver a geolocalização, que normalmente dentro dessas ferramentas nos dá geolocalização, a gente consegue fazer um processo que é de enriquecimento de dados, uma latitude e longitude de vir uma cidade, um bairro, dentro de um estado. Opa, são pessoas do Rio Grande do Sul tudo de fora daqui que estão criticando, a maioria de fora. Quando elas criticam, elas criticam em que contexto? O que é falado? Aí a gente faz um processo de anotação, que é olhar para essas pessoas, para isso que foi para todos os comentários dos redes e dizer, aqui foi quando ele falou do Inter, aqui foi quando ele falou do Grêmio. Mal do Inter, falou mal do Grêmio. Aqui foi quando ele falou sobre política, aqui foi quando ele falou sobre, sei lá. Esse processo de anotação, que é uma coisa que a gente chama de metadados, que é agregar dados ao post, ao comentário que a pessoa fez no seu post, atrelado aos metadados do post em si, sobre o que você estava falando lá, começa a nos dar uma noção do tipo, opa, esse contexto aqui gera mais insatisfação e mais ataque ao Potter do que outros. Ok, sobre esse contexto, dentro das pessoas que elogiam, o que elas falam sobre isso? Aí a gente vai para o mundo de todo mundo que interagiu contigo e não é hater. Ah, não, o número de pessoas que apoia e que engaja e que, dentro desses assuntos que eu tive aqueles 27 haters, é gigantesco. Então é um assunto que não precisa se preocupar. Mas daqui a pouco, aquele assunto ali, não, aquele assunto ali gera mais haters do que apoiadores. E quando, então, o que você estava apresentando é o seguinte, a empresa procurou, a empresa Potter procurou vocês e ela tinha um problema que não era um problema. Isso, não era um problema. E se é um problema, a gente consegue te dizer aonde é um problema. É quando tu fala mal do Grêmio que tu vai ser atacado. Entendi. Bom, mas se tu quer eliminar esses 27 caras, eles são gremistas, por exemplo. São flamenguistas, são torcedores do Atlético Mineiro e tu falou mal deles, do clube deles, né? Beleza. Ribas, qual é a porcentagem, aí eu quero usar de novo a metáfora empresas, né? Para achar com a gente, para nós CPFs, tá? Qual é a porcentagem de empresas que procuram vocês sabendo qual é o seu problema? É grande? É a maioria ou é a minoria? Olha, normalmente, nós ajudamos essas empresas a entenderem um pouco desse processo, tá? Exemplifica, não precisa falar se está em empresa nem em ramo, mas tipo assim, me dá uma coisa real assim que tu viveu e vocês viveram. Deixa eu te contar, deixa eu te contar então um case, que é super relevante para a gente entender. Às vezes as empresas não sabem exatamente, elas sabem o seu problema, mas elas não sabem exatamente onde está o seu problema e não sabem exatamente como atacar esse problema. Nós temos um, nós temos um cliente, e a gente fazia comunicação para esse cliente, né? E toda a campanha... Comunicação é redes sociais? Redes sociais, campanhas de comunicação, publicidade, então a gente ativava a marca desse cliente aí em mídias sociais, em propaganda, enfim. E a gente cada vez, cada campanha, a gente melhorava ainda mais os indicadores de sucesso dessa campanha. então a gente gerava lá o que se chama de leads, que é o cara ter a intenção de compra de alguma coisa, então levar o consumidor a clicar eu quero comprar esse produto, ou registrar os dados lá para fazer uma simulação, enfim, e a gente melhorava, a gente melhorava, a gente melhorava, mas isso não gerava para esse cliente resultado real lá na ponta. As pessoas acessavam, diziam que queriam comprar, faziam as simulações, mas não geravam contratos no final do dia assinados na mesma proporção. Então, assim, a gente identificou, assim, o problema não está na comunicação. Nós estamos, efetivamente, levando pessoas, convencendo pessoas a comprarem o produto de vocês, a comprarem o serviço de vocês. Tem alguma coisa entre ele quero comprar e ele assinar o contrato que a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí a gente fez todo um trabalho de buscar dentro dessa organização aonde estavam os gaps, as lacunas, os problemas, os atritos desse processo que identificava onde nós estávamos perdendo essa questão de contrato. E o Wagner viveu isso nebralgicamente, né, Wagner? Pode contar com um pouco mais de detalhe esse processo, mas aí a gente entrou com um trabalho muito de olhar para todas as estruturas da empresa e tentar entender dentro dos seus, como é que elas mediam o resultado dentro dessas estruturas, nos seus departamentos, como é que era a medição de resultado para ver se o resultado que eles estavam medindo colaborava com as pessoas assinarem mais contatos no final. Ou se eles eram, eu estava lá medindo a minha eficiência operacional, mas que essa eficiência operacional não tinha nada de conexão com o real valor objetivo de negócio da empresa. Às vezes, eu estava lá pensando, quanto tempo eu levo para ir do ponto A até o ponto B, mas isso não interessa o tempo que tu leva. Interessa é a qualidade que tu chega no ponto B. Então, você precisa mudar o seu indicador. E esse trabalho foi um trabalho que a gente participou entrando ativamente no dia a dia da empresa e foi um trabalho conduzido pelo Wagner, que pode até contar um pouco mais de detalhes desse case. Eu acho que, contribuindo com a tua primeira pergunta, Potter, as empresas sabem as perguntas, elas têm as perguntas, não necessariamente a pergunta certa para resolver o problema que ela está querendo resolver. Às vezes, a pergunta é por que o meu, a minha marca aparece menos que a outra marca? A outra marca está aparecendo muito. Por que as pessoas comentam mais a outra marca? Comentar mais a outra marca não quer dizer nada na primeira linha, porque eles podem estar reclamando dela na rede social. Se a gente não pegar o que as pessoas estão fazendo, o engajamento não serve para nada. Se as pessoas estão usando um post para reclamar de outra coisa da empresa porque o contrato dela não aconteceu, porque o produto não chegou, porque aquela métrica de engajamento não serve para nada. Então, a pergunta, em geral, ela já está corta. a questão é direcionar essa pergunta. E como é que isso acontece no dia a dia? A gente não consegue trabalhar colocando uma pergunta e respondendo ela e está resolvido o problema. O ciclo é contínuo. Um dos trabalhos monitorando, por exemplo, redes sociais, que a gente está falando de redes sociais, monitorando redes sociais apareceu que de um período começou a aumentar reclamações das pessoas que a fatura do cartão de crédito estava demorando para ser atualizada. opa, por que está demorando? O que aconteceu? Aí você vai falar com a TI, não, está normal, não teve nenhum pico, não está demorando mais. Vai entender de novo, mais pessoas reclamando que a fatura está demorando, a fatura está demorando, está demorando, está demorando. Quando a gente foi, ok, ela está no prazo, está dentro do tempo previsto, não tem uma estabilidade de serviço, não tem problema de aplicativo. O que está acontecendo? A gente volta para entender o que está acontecendo e entrar um pouco mais nesse assunto, a gente percebe que um outro banco digital lançou uma fatura online e aquela ali, o que você comprava hoje aparecia depois da manhã na fatura. O que apareceu não é que eu estava com um problema, o que apareceu é que a expectativa tinha mudado. e isso acontece o dia inteiro com as marcas. O exemplo que o Márcio falou para a gente, o Márcio Coelho, que estava com a gente no último episódio, o cara está ali lidando com o Netflix, tudo dando certo. Ele entrar no aplicativo do banco, não consegue fazer uma transferência, ele troca de banco. Ainda mais se um amigo dele disse para ele que conseguiu fazer a transferência no aplicativo do outro banco. Ou seja, é a continuidade. Essa aí, galera, essa aí não há revolução. Infelizmente, não basta só fazer a rapadura, botar o balcão ali, eu não sei qual é a metáfora, mas vamos fazer aqui, Ibas, hoje. Nós vamos achar hoje nesse episódio. Daqui a pouquinho a gente pode ver aqui nas anotações, ver o que tem, sabe? Mas assim, esse trabalho, esse mundo, isso eu já posso falar que é o seguinte, esse mudou. O que está mudando, óbvio que está. Agora, tipo assim, se eu não fizer um trabalho diário com a minha empresa, e não é só fazer a rapadura diariamente, botar no caminhão, distribuir nas lojas. Não, não, não. É outra coisa. Tem um trabalho de leitura de quem está nos consumindo diário, assim, né? Mas eu fiquei muito curioso, Wagner, desculpa, para o case aberto pelo Ribas, onde começou um trabalho de leitura, que ele, olha, olha, na real é o seguinte, nós aumentamos as redes sociais, tem mais gente curtindo, está tudo certo, agora não vendeu nenhum produto, se é venda, não aconteceu nada. Como é que realmente mudou algo? Como é que vendeu algo? Como é que a tua área, Wagner, colaborou junto com a área de marketing do Ribas, assim, juntou todo mundo, aparentemente, vocês colocaram lá uns inspetores dentro da empresa, né? Estou forçando a barra, claro, para entender melhor como era o funcionamento. Como é que vocês saíram? Como é que vocês resolveram esse problema? Então, nesse caso, o que acontecia? Também era um problema de expectativa. Quem estava de um lado tinha uma expectativa de ter o problema resolvido em 24 horas. E entrava numa esteira que demorava, sei lá, 15, 20, 30 dias para ter resolvido o problema dela. Então, o que aconteceu? A imersão dentro da empresa foi para entender cada um dos processos, aonde as pessoas ficam paradas, em que momento elas desistem. Se o Potter entrou e ele caminhou até aqui, por que daqui em diante ele não vai? Opa, todo mundo que para aqui, em geral, demorou tanto tempo aqui. Ele não está olhando só para a minha empresa, ele está olhando para outros, e a outra já deu a resposta para ele. Então, se eu der uma resposta mais rápida para ele, nesse primeiro passo, ele já vai para o segundo. A desistência do segundo passo é menor. Então, entendendo cada passo desse e aonde as pessoas ficam, ele veio até aqui, daqui ele não subiu mais. Eu acho um baita exemplo, eu acho um baita exemplo, esse aí, porque assim, aparentemente, o pensamento era, eu estou, eu quero vender mais, e eu não vendo mais, porque eu apareço menos que os outros. Aí eu comecei a aparecer para cacete. aí apareci, as pessoas não me notaram, e aí não aumentava, porque era um problema antigo, não era um problema de comunicação moderna de redes sociais, não, era um problema que estava fazendo uma coisa atrasada, cacete. O teu problema é antigo, o teu problema podia existir há 80 anos, claro, exatamente, né, tipo assim, não adianta nada eu demorar para fazer rapadura, se for isso, entendeu? Não, até me procuraram, mas não vende, mas claro, as pessoas pedem, não entregam, na hora que tem que entregar, ou na velocidade que o outro, estou viajando ou foi isso? É isso aí, foi essa a descoberta na esquerda. E quando tu abre o leque, tu leva mais pessoas na porta, tem mais pedidos para responder, se tu tem alguma, a eficiência da resposta, se ela não tiver posta, ela vai engargalar ali, e quando ela engargalou ali, tu gerou um problema ao contrário, que todas essas pessoas que se frustraram, se elas foram na internet reclamar, tudo que tu construiu para fazer essas pessoas aparecerem ali, tudo que tu faz. Tem uma questão aí importante também, que é para o negócio, para o cara que está lá, cuidando do seu dinheirinho, onde é que ele investe, porque temos que entender também que é muita frente para investir, é muito, lembra do cara descendo na praia de Omaha? Ele faz, é bomba de tudo que é lado. Onde que ele vai investir? Ele vai investir mais em comunicação, aumentando ainda mais o número de pessoas que vão querer comprar aquele produto, ou ele investe na experiência, ou ele investe na resolução de processos internos, na digitalização de processos analógicos, na inserção de maior eficiência interna, para que isso se reflita na experiência externa. O caso que tu usou ali do banco, que não consegue fazer transferência, se esse banco pode ter o recorde de número de seguidores no Instagram. Ele pode ter lá uma base de seguidores gigante, ele pode estar lá com todo mundo achando muito legal a forma como ele se comunica, mas se ele não entregar na prática o simples transferência, ele não adianta ele fazer aquilo. Quanto mais ele investir lá, ele vai mostrar a sua fragilidade aqui. Então, ele tem que tentar olhar para onde que ele investe. Então, quando esse cliente, por exemplo, não adianta só investir em comunicação, você precisa investir em entendimento e melhoria dos seus processos internos para que isso impacte na experiência que você vai entregar para as pessoas. Que elas consigam receber em 24 horas e não mais em duas semanas. Porque duas semanas não adianta mais. Bom, você que está abrindo uma agência de publicidade em algum lugar do Brasil, isso não estava na faculdade entre 98 e 2002. eu me meter, eu ter a petulância de, deixa eu ver como é que está aí dentro a coisa. Talvez, obviamente, dependendo do caso da pessoa que estava lidando, mas sim, aparentemente não era algo que acontecia. Ou seja, cresce ainda a importância de que tipo de publicitário de homem ou mulher de marketing eu sou. por exemplo, matemática, queridos amigos, não pode mais ser inimiga. A matemática nos comanda. Aliás, ela sempre nos comandou. Ela estava escondidinha, mas agora ela veio. Só para você... Deixa eu pegar um gancho. Dois ganchos, tá? Um, lembra que eu falei lá atrás sobre a métrica de vaidade? Que eu adorei. A gente olhasse para a métrica de vaidade dessa campanha. Likes, show de bola. Aumento de seguidores, show de bola. Cliques, show de bola. Campanha linda. Tudo muito lindo. Então, bate palma para a campanha, bate palma para a agência de propaganda nesse sentido. Mas, de fato, não estava gerando resultado na ponta de verdade. Segundo ponto, não necessariamente a gente precisa aprender de matemática. e o Wagner que sabe muito de matemática. E aí tem mais um papel da comunicação, que é traduzir esses dados para que as pessoas entendam o que elas estão lendo. Porque nós não somos nativamente leitores de gráficos. Nós não temos essa capacidade de olhar de forma tão natural o gráfico ali e entender o que ele está nos dizendo. Muitas vezes a gente precisa criar uma camada de interpretação do dado da informação que ela é mais pragmática, mas que às vezes ela... Deixa eu entender o que está dizendo aqui. E aí tem mais um papel de comunicação importante. Bom, reforma na casa todo mundo faz. Experimenta entregar na mão de um competente arquiteto. Fica muito melhor. Porque o arquiteto sabe mais que tu. é mais ou menos isso. Quer ver uma coisa sobre traduzir os dados? Eu recebo aqui da Brivia tópicos, né? Tipo assim, Potter, olha só. A gente vai falar hoje de data-driven marketing, tá? Aí as gurias lá, a Paola me manda assim. Vamos ver se a gente gabaritou o que estava para a gente falar. E eu acho que a gente foi bem coloquial aqui. A gente colocou bem abertamente. Se eu estou entendendo quer dizer que tem muita gente entendendo. O contexto de geração de dados múltiplas fontes. Falamos. Falamos. A necessidade de gerar a partir dos dados informação, conhecimento e inteligência. Falamos. Falamos. Como saber quais dados e... Aqui faltou um termo. KPIs. Oi? Os indicadores de sucesso. Os indicadores de sucesso? KPIs é o indicador de sucesso. Exatamente. Tá, beleza. Que é isso que eu estava falando agora, né, Ribas? Indicador de performance. Indicador chave de performance. E isso é só o número de seguidor? Não. É mais amplo que isso. Pode ser. Pode ser. É o número de seguidor. Aí está dentro do meu problema. Se a tua performance chave é o número de seguidor, é o teu indicador de seguidor. A importância de integrar fontes e ter visões mais amplas além dos silos. Eu adorei essa frase. Parabéns, Paulo. Além dos silos. Isso. Porque essa é um pouco da realidade que a gente encontra, que as empresas têm os seus departamentos. Cada departamento controla os seus dados. Então, a galera de marketing tem acesso aos engajamentos. A galera de vendas tem os dados de vendas. Cada uma tem os seus dados. Além de eu coletar esses dados, eu preciso correlacionar eles. Eu preciso entender que quando deu uma estabilidade no portal, que é um dado que vem da galera da TI, que está mantendo a plataforma no ar, aquela estabilidade gerou uma redução de vendas, gerou mais reclamação e gerou um impacto menor nas vendas do marketing. Poder correlacionar isso traz muito mais valor. Então, quebrar esses silos é fundamental. E para acabar o episódio, e aqui vale não só para você que tem uma empresa, mas para todos nós, Ribas, que para mim é a frase mais legal de todos aqui. Das provocações que a gente tem que falar aqui. ou que a gente parte dessas provocações. Relação de dados com comunicação e criatividade. Pautando o marketing, né? Vamos riscar o pautando o marketing. Vamos deixar só assim. Relação de dados com comunicação e criatividade. Boteiro, olha só. O que é um insumo fundamental para a criatividade? Repertório? Informação. Informação, repertório. Quanto mais acesso, mais consumo de informação a gente tem, vai armazenando, mais a gente vai enchendo a nossa mochilinha de possibilidades e tem a disposição para criar algo em cima. O dado, ele é mais um ativo, né? Mais uma ferramenta dentro desse repertório. Só que ele tem uma característica diferente das outras. Ele é pragmático. Ele traz uma visão que bem organizado, bem estruturado, clara do coisa. Não é uma inferência, né? Quando a gente fala aqui, quando a gente está tomando decisão, a gente tem algumas... Essa decisão está sendo tomada em cima de quê? De uma inferência, muitas vezes. Da meu entendimento, baseado na minha experiência daquele assunto, ter vivido 20 anos trabalhando naquele segmento, eu vou ou não. É assim que normalmente funcionam as coisas. Isso é uma inferência. Quando a gente traz o dado, a gente traz algo que realmente mostra o que aconteceu. Então, ele é... Ele aumenta a minha capacidade de repertório e ele amplia a minha capacidade de conexões e aí, obviamente, ele alimenta a minha criatividade. Simples assim. Não é algo que... Como a propaganda estava há um tempo atrás falando, o dado versus a intuição, o dado, né? amassa a minha capacidade criativa porque ele cerceia a minha ideia. Não. O dado, ele é uma ferramenta de amplificação de possibilidades. Ele aumenta a minha capacidade criativa. É isso, Wagner? Isso. Quando tu usa o dado e ferramentas, por exemplo, de clusterização, quer entender o teu público, tu traz para o criativo a ideia de como aquele produto está sendo consumido. Então, se tu é dando um posto de gasolina e tu começa a entender teu público, que tu vai ver que tem o cara que vai lá e bota sempre 50 pilas, o que abastece sempre de manhã cedo, o que espera... Está sempre na reserva, então, são abastecimentos grandes. Quando tu entendeu esses caras, quando que eles vão, como eles consomem, qual é o perfil de consumo deles, tu começa a ter ideias, a criatividade e começa a pautar e para esse cara eu posso oferecer aquilo, aquilo faz sentido para ele. Ele vem de manhã cedo sempre, para ele faz sentido oferecer um café da manhã. O outro vem sempre e bota 50 pilas, para isso faz sentido eu oferecer um produto para que não sei o quê. Essa, a criatividade do que oferecer, quando, como, ela vem quando eu entendi como que eu estou consumido e por que principalmente. E Wagner, aí está a metáfora de todo o episódio. Quer ver? Eu vou falar rapidamente dois mundos. Um vestiário de futebol. É exatamente isso. Um treinador que trata todos os jogadores da mesma maneira, ele está perdido. E o que acontece hoje? Hoje o futebol te dá com dados mais detalhes e só os dados não resolvem. Também tem a intuição, a experiência, a humildade de entender algumas situações, né? Por isso que ainda tem treinadores mais antigos ganhando ainda. Estão ganhando aqueles que, além da experiência, e aí tem muita derrota e vitória, abraçaram a causa dos dados que são uma novidade no futebol. Ou seja, né? E tem uma coisa aí, Potter, que é legal essa metáfora. Eu não quero mais falar de metáforas de futebol porque eu sou muito bom nisso, mas eu tento ir para outros campos. Mas esses dados, serem olhados só ele, o contraponto disso, é que vai pegar o jogador médio, que é o que mais corre, o que mais desarma, o que mais taticamente funciona para o time, tu vai dizer, não, esse cara é o craque. E aí o craque é aquele cara que lá toca na bola quatro, cinco vezes no jogo, mas transforma o jogo. Então, assim, tem que olhar para o dado, sim, é importante olhar, é importante entender, mas ele precisa ter uma análise sobre ele, uma análise crítica sobre ele para que ele possa realmente colaborar e não, daqui a pouco, desviar, desviar o foco e desviar o que é bom e o que é ruim. Aparentemente, nós estamos falando sempre, Wagner, aqui de humildade, porque o profissional do futuro, mentira, o profissional de agora, o que está crescendo, o que está, é o cara que entende isso. Entende que apareceu um novo martelo, mais ágil, lá o marceneiro, esse, não, não adianta, martelo bom esse aqui. O outro, tu prega mais, né, tipo assim, sabe, tem algumas coisas que a gente não luta, mas ao mesmo tempo, esse cara tem uma capacidade de pregar, bem maior do que outras pessoas, né, tipo assim, então é mágico, para mim é, cabe sempre, a gente acaba, a gente está falando, sim, sobre transformação digital, né, a gente parte daí, mas todo final de episódio, a gente se olha aqui como se fosse um espelho e fala assim, bom, nós estamos falando de todos nós, na verdade, né, então, temos mais um episódio, uma horinha já de episódio, e foi exatamente isso, no final das contas é, cara, quem não tem humildade hoje em dia para entender, e outra coisa, sempre teve dados, vou voltar para a barriga e no balcão, quando eu perguntava, a pessoa, tipo assim, sabe, era dado, eu estava colhendo dados, tipo assim, pô, a cerveja está quente há uma semana, vem três vezes aqui a cerveja está quente, toma aí um dado, vai trocar teu freezer, vai chamar o cara da refrigeração, tem alguma coisa errada com teu freezer, porque há uma semana estava gelada, agora não está mais, é um dado, é um dado, aí eu escolhi o que fazer, tá, deixa de deitar, agora o cara que chegou aqui, está comprando há um mês aqui, acho que já sabe do meu freezer, ué, beleza, vai para o outro armazém, porque lá está gelada a cerveja, então na real ele sempre esteve ali, a diferença é que nós temos tecnologia para pegar muito mais, e às vezes a abundância atrapalha, então também tem que ter inteligência de separar, isso vai, isso serve, isso não serve, até porque o meu problema é esse, ou isso aqui. Bom, Wagner, últimas palavras, por favor. Eu ia falar que a importância do time ser multidisciplinar, tem um caso de quando eu entrei na Brívia, eu vinha da área de pesquisa e desenvolvimento de produtos ligados à inteligência artificial, quando eu entrei aqui foi a primeira agência que eu trabalhei, foi um choque, porque eu peguei, a primeira análise de dados que eu fui fazer é entender a mulher que consumia determinado tipo de calçado, e aí eu fui falar com o cara que criou aquilo, criativo, ele disse, olha, esse calçado é para a mulher de 18 a 24 anos, assim, assim, assado e tal, eu fui para os dados, elas falam, legal, massa, manda para a amiga, mas a que pede aonde compra é de 34 a 44, ela está afastada duas faixas detalhes da onde você quer comprar, e o que alguém como eu, que sou matemático, diria, bota a mídia na 34 a 44, é ali que vende, é essa que tem dinheiro para comprar, e aí quando eu trouxe isso para dentro do time, alguém da criação e da estratégia disse, cara, não, porque a mulher de 34 a 44 ela precisa se enxergar, ela ainda se enxerga na de 24, e ela precisa se enxergar, a gente tem que construir a peça ali e ela se enxerga e ela compra lá, então, como eu vou balancear isso em questão de comunicação, em questão de mídia, vai depender da composição que esse time consegue trazer, que só o criativo tem dados, a entrega dele é diferente e só o dado sem o criativo é diferente, a composição ela precisa acontecer. É, o Wagner garantiu agora com essa fala o aumento salarial, que a gente tinha prometido no começo do programa aqui. Wagner Cambruso, muito obrigado, é um prazer te conhecer, obrigado por trazer um pouquinho de números, de vida real para a gente aqui, obrigado mesmo, de verdade. Ribas, companheiro Roberto Ribas, beijo para ti, a gente volta na semana que vem. Beijo pessoal, até a próxima. Tchau, tchau gente, valeu, obrigado pela audiência, espalha a gente, não adianta nada, você gostou, que legal, e aí ficou mortinho ali, não espalha, manda para o grupo da família, manda para aquele cara que não sabe nada, manda para aquele cara que está com aquela dúvida, manda para aquele bodoso, manda para o grupinho de futebol, manda para o grupinho das gurias lá, manda para o grupinho que está todo mundo junto, espalha, vai na rede social, pô que legal, os caras estão falando de marketing, mas não é marketing exatamente o que eles estão falando, estão falando de mim, que sou um médico, cirurgião, é isso que a gente quer aqui, certo? Desbravadores Brívia, vai ter um episódio a cada semana, a gente sempre vai partir do marketing, da transformação digital, imagina hoje, a gente partiu de data-driven marketing e a gente ampliou para um monte de coisa aqui, certo? Um beijo para vocês, a gente volta na semana que vem, tchau, tchau. E aí